Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui hoje fazendo mais um vídeo para o canal PlaySaud Hoje galera, quero mostrar para vocês aqui um pacote que chegou para mim do Wish Esse objeto galera, eu paguei R$175, saiu no total de R$175 já com o frete Não fui taxado, não fui taxado pela receita Então saiu por R$175, vou mostrar para vocês aqui Eu resolvi comprar esse produto porque um cliente trouxe para mim instalar Ele comprou no mercado livre, ele pagou R$350 no mercado livre E eu achei no Wish por R$175 Então, como o cliente trouxe para me instalar, eu vi que o produto é legal O produto é de uma boa qualidade, eu resolvi comprar Bom, então eu consegui achar o mesmo modelo e resolvi comprar Esse aqui está o pacote, eu não abri o pacote ainda Eu comprei outras coisas também, não sei nem se é isso que eu estou pensando Mas pelo tamanho da caixa aqui, eu acredito que seja isso que eu estou pensando Porque os outros produtos que eu comprei é um pouco menor Só que esse aqui chegou bem rápido, chegou em 14 dias depois que aprovou o pagamento Eu fiz a compra, eu fiz a compra em um dia, paguei no outro dia Paguei por boleto, aí acho que demorou mais um dia para confirmar o pagamento Então depois que confirmou o pagamento, ele chegou em 14 dias Foi muito rápido Outro produto, outro aparelho, outro radinho que eu comprei com bluetooth Ele demorou 28 dias Esse aqui foi 14 dias Não sei porque veio tão rápido assim, fiquei feliz Não estava nem esperando o negócio chegou Tá, então eu vou abrir o pacote aqui para mostrar para vocês Vocês podem ver O pacote do WISH Bom, então vamos abrir aqui o pacote para ver o que tem dentro desse pacote Vou já usar uma lâmina velha aqui Eu só acho que eles economizam na embalagem Porque o negócio vem de tão longe Eu acho que eles poderiam dar uma caprichada melhor na embalagem Para evitar danos na viagem, no transporte Vocês podem ver, só tem um plástico bolha só Só tem um plástico bolha Protegendo o aparelho Bom galera, o que eu comprei foi isso aqui É como se fosse uma centralzinha multimídia Só que não Ela não vem GPS Não vem TV Dá para você instalar a TV se você quiser É só você comprar um receptor Então vamos abrir aqui galera Ó, como vocês podem ver Ele veio aí Chicotinho, controlinho Controlinho Certo Manualzinho, chicotinho Ainda bem que é o chicotinho Que a gente está acostumado É o chicotinho universal Eu já tenho um instalado aqui na bateria Que é mais fácil de testar É, pelo menos dentro da caixa Vem uns isopor protegendo aqui Para não danificar a tela Olha como que é galera Deixa eu tirar a caixa aqui Olha que bonitinha Fica bacaninha Dá para fixar ela nessas molduras universal Moldura 2G normal O que que ela vem? Ela vem Entrada auxiliar Entrada auxiliar Entrada USB E entrada para micro SD Você não precisa nem do adaptador Só plugar o micro SD direto aqui Certo? Então ela é a M FM Micro SD Auxiliar Pen drive E também bluetooth Ela vem equipada com Uma saída de vídeo Na verdade duas saídas de vídeo É, vídeo out 1 E vídeo out 2 Olha, entrada de vídeo Que é para você ligar aquelas Se você quiser ligar um videogame aí Eu vou ver se eu consigo arrumar um videogame galera Nem que for um baratinho Um Play 2 mesmo Só para mostrar para vocês Como instalar o Play 2 Como instalar o videogame No seu DVD do carro aí Beleza? Mostrar aqui para vocês Uma entrada de vídeo Opa, está de ponto cabeça aqui Anota certo Uma entrada de vídeo Uma entrada de câmera de ré Saída out Saída vídeo 1 E saída de vídeo 2 E aqui é duas saídas de áudio Tá? Saída RCA de áudio Ele não tem saída sub É duas saídas de áudio Duas saídas de vídeo E uma entrada de câmera de ré E uma entrada de vídeo Tá? Aqui é o plug-in de antena Não, não é Plug-in de antena Deixa eu ver onde que é Aqui O plug-in de antena aqui Aqui tem um plug-in aqui Eu não sei o que é isso aqui Não sei se é para ligar ele Tem um plug-in aqui Como se fosse um plug-in de fonte Então é de Bluetooth O foninho do Bluetooth É aqui, ó O microfone O microfone do Bluetooth Já é embutido aqui na tela Na frente do aparelho Certo? Então agora a gente vai ligar ele Para ver se funciona bacaninha Vocês podem ver Eu já tenho aqui, ó Instalado O meu chicotinho aqui Vamos plugar A energia Aqui na entrada de áudio Eu liguei esse alto-falantinho aqui 6 polegadas E tem uma caixinha Subwoofer aqui embaixo Lugar o áudio Olha o menu dele Como que é, ó Mostrar o menuzinho aqui para vocês Bacaninha Bonitinho, danado Então é Bluetooth Vamos plugar o pendrive aqui Para ver se funciona Plugar o pendrive Galera, não me xingue, tá? É o mesmo pendrive de sempre É aquela Eu perdi o meu pendrive Que eu testava som aqui E daí se eu pego todas Eu me lembro Eu tô solteiro Tá faltando mal de mim Tá com dor de tudo Eu E daí se eu pego todas Eu me lembro Eu tô solteiro Bom galera Eu tô filmando com o celular aqui Eu tô filmando o aparelho aqui, ó Eu tô filmando com o celular E aqui eu tô filmando com a câmera Certo? Aqui a câmera E aqui com o celular Então eu vou desconectar o celular aqui Pra gente conectar o Bluetooth Pra ver se vai funcionar bacana Bom galera Então aqui tá conectado J5 Pro Certo? Conectado J5 Pro Ó, tá tocando um Gria Certo? Vou mudar aqui, ó Ó, ele muda direto no aparelho Não precisa mudar no celular Você conectou Você tem uma música instalada no seu celular É que o meu celular aqui está ligado, né? Não tem música nenhuma aqui Eu uso o celular pra fazer vídeo Então eu não instalo nada no meu celular Eu apago tudo Mensagem do WhatsApp Passa do WhatsApp eu apago inteira Todo dia Tá vendo, ó Então tá aqui, ó Ó, eu mudo aqui Já muda direto, ó Sem frescura Nem eu liga Seu corpo de trás vira rei Seu já repite várias vezes esse sonho Daqui pra semana é luz Sua janela vai tremer na rua toda Desculpe, me alonga Reduce a insonha Vocês viram aí, galera? Então, ó O negócio funciona bacaninha Você vem aqui na setinha É que eu não sei mexer ainda Eu tô aprendendo ainda Aí tem aqui Você pode ver foto Se você plugar o som O seu pendrive aí com música Você vem no músicas Aqui, ó Música É onde tá o foninho aqui Se você tiver vídeos gravado No seu celular No seu pendrive Aí tem que ser em MP4 ou MP5, tá? Você vem aqui na opção de Moveins Movie Que é vídeo, né? Aí se você quiser ver foto Fotos Bluetooth Rádio E tem USB Aqui é Settings Aqui as configurações dele Aqui tá em English Deixa eu ver se tem português Português, ó Tem o menu em português Bem bacana o negocinho aqui, galera DVDzinho Chave Você pagar de multimídia aí, ó Gastando Só R$175,00 Muito top Tem um somzinho bacaninha também, viu? É que nem o Que nem aquele outro radinho lá O som dele bem bacana Você pode conectar auxiliar Pode conectar o SD Bluetooth E o pendrive Negócio bacana Aí pra assistir vídeo Clipes, essas coisas Você grava no pendrive Os clipes E você consegue Entrar aqui nos clipes Bem fácil, ó Você clicou aqui no menu Clicou em vídeo Ele vai tocar os vídeos Que tiver no seu pendrive Você clicou em foto Ele vai mostrar as fotos Que tá no seu pendrive Você clicou em músicas Ele vai tocar as músicas Bem fácil o menu dele aqui, ó Bem simples Muito legal Então é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Vou deixar no link Na descrição do vídeo Pra quem quiser comprar Pode ser que o preço Esteja um pouquinho acima Um pouquinho abaixo Acredito que possa estar Um pouco abaixo Porque o dólar baixou Da compra que eu fiz Tá Então ele vai vir Pelo preço que eu fiz Mas se você procurar Pode ser que você encontre Mais barato Porque o dólar Deu uma baixadinha Tá Quando eu comprei O dólar Tava 3,90 Hoje eu entrei pra ver O dólar tá 3,75 Então ele deu uma baixadinha Pode ser que você encontre Um pouquinho Um pouco a menos ainda Beleza Espero que tenham gostado Do vídeo aí, galera Se gostou Deixa aquele like Forte abraço Tchau